E aí eu digo, ministro Flavidino, vasculharam já sua vida, sua gestão, suas falas, seus Twitter e suas vírgulas. Tudo. Eu entendo. Eles não estão muito acostumados com esse perfil de ministro da Justiça. O ministro da Justiça que eles estão acostumados era o Sérgio Moro, que fazia coluio com o Ministério Público, que usou do cargo para ter interesse político e que depois foi defenestrado por eles próprios. O perfil de ministro da Justiça que eles estavam acostumados é aquele que está com tornozeleira eletrônica até hoje, que teve participação nos atos do dia 8 de janeiro. A vinda de ministros de Estado ao Parlamento é uma importante conquista do Parlamento, porque ministro de Estado de fato é um servidor público, está para servir, e é uma função nossa fiscalizar e acompanhar, especialmente o Poder Executivo. Só que o que nós estamos percebendo não é o uso do direito parlamentar, que é legítimo. O que nós estamos percebendo, Sra. Presidente, é o abuso do direito parlamentar. Convidar ou convocar um ministro, quantas vezes eu não votei favorável aqui? Eu pediria só para retificar o tempo depois. Está apenas cinco minutos, serão oito. Convidar um ministro para responder a pergunta sobre um tema pré-determinado está na nossa Constituição. Abrir para transformar a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle, num sucedâneo da Comissão de Segurança, é a pequena esta comissão. E eu divirjo de forma veemente disso. Concordo com V. Exª na nossa amplitude temática. Isso é ótimo, porque essa comissão pode investigar tudo. Mas trazer que, ah, eu queria fazer essa pergunta lá na outra comissão, vou fazer aqui, não é o nosso papel. E vou além. O abuso de quaisquer direitos deve ser combatido. Deve ser evitado, para não ser desvirtuado. E é por isso que há uma limitação temática. Qual é o tema? Aquele previamente aprovado por esta comissão. Em alguns casos, isso pode ser usado para reduzir o debate. Não é o da nossa reunião de hoje. Vejamos. Hoje nós temos requerimento para ouvir sobre CPMI, sobre Polícia Federal e sua autonomia, sobre orçamento de segurança, sobre Big Tech. Mas o que querem é vasculhar a vida do ministro Flávio Dino. O que querem é trazer para cá um ringue político. E não é papel desta comissão. Quando sai do debate parlamentar para o ringue político, aqui respeitosamente, até o momento, mas perde o parlamento. O que a gente quer é um debate sério, com civilidade, como já aconteceu em tantos momentos. O ministro Flávio Dino foi à CCJ, foi à Comissão de Segurança duas vezes, é a segunda vez na Comissão de Controle, já foi ao Senado. Mas, repito, não cabe uma inquisição. Não cabe temas aleatórios em discurso que cabem no plenário, que cabem na manifestação de cada parlamentar. vasculham sua vida, mas o que encontram é zelo, é retidão, é probidade. E isso é refletido, inclusive, nos números que V. Exª apresenta. Número de armas. Um governo entendia que tinha que ter mais armas na rua. Esse governo entende que a arma tem que estar na mão das forças policiais. E o que se faz para isso? Combate as armas ilegais. E o que nós temos? Um aumento do número da apreensão de armas no nosso país. E aqui é fato. Isso são números. E lá no curso de direito a gente aprende, ainda que retoricamente, que contra fatos não há argumentos. homicídios. Há uma redução do número de homicídios no nosso país. Já concluiu? Não. Por quê? Porque nós estamos em outubro. E uma pesquisa séria tem que ser feita no mesmo espaço de tempo. Nós não podemos comparar 10 meses de um governo com 12, que seria leviando. Eu estou aproveitando, senhora presidente, para usar o tempo da liderança do governo. Depois eu me aterei especificamente aos requerimentos da convocação. Mas o dado que mais me chamou a atenção, apresentado pelo ministro Flávio Dino, foi os valores que aumentaram na apreensão de bens. Ministro Flávio Dino já foi juiz federal, já foi secretário nacional do Conselho Nacional de Justiça, foi deputado federal destacado nesta casa, governador do Estado do Maranhão, reeleito no primeiro turno, eleito senador com a maior votação da história, faz um grande trabalho agora à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E V. Exª, com toda essa trajetória, nos três poderes, sabe que verdadeiramente se combate o crime, com aquilo que a gente aprende nas investigações contra crime no sistema financeiro, é siga o dinheiro, follow the money, justamente para atuar onde dói mais, onde é mais eficaz o combate da criminalidade. até para pegar quem está no andar de cima, para pegar os poderosos, quem financiam. E esse é o caminho absolutamente correto. Façamos, eu vou adiantar, vou apresentar um requerimento de convite ao ministro Flávio Dino para que assim que nós voltarmos da sessão legislativa, em fevereiro, nós venhamos discutir os números de segurança, porque o nosso governo não foge do debate. O nosso governo deseja efetivamente isso. É tão tranquilizante para mim saber que todos os requerimentos de convite que nós votamos nesta comissão foram cumpridos o nosso compromisso. Os ministros de empate estão vindo. É uma determinação do presidente Lula. Eu quero ministro de Estado no Poder Legislativo, prestando informações, fazendo debate político. Há, inclusive, outra orientação do presidente Lula. Eu quero ministro de Estado nas ruas, nas comunidades, nas cidades, percorrendo os estados todos. Porque aquilo que era no governo passado ficou só na propaganda. De mais Brasil, menos Brasília. Lugar de ministro de Estado não é no gabinete ministerial o tempo inteiro. Pelo contrário, é próximo da realidade. Deputado Rubens, o senhor que me conhece tão bem, inclusive porque eu tive a honra de tê-lo tido como aluno na Universidade Federal do Maranhão, o senhor e o deputado Duarte, e são parlamentares que orgulham seus professores e orgulham o nosso Estado. E o senhor sabe que o presidente Lula também me conhece. O senhor sabe que em oito anos de governo, eu entrei e saí de cabeça erguida, sem responder a um único processo. O presidente Lula jamais me pediu nada sobre a Polícia Federal que fosse ilegal. parabenizar o ministro Flávio Dino pela sua história, pela forma como sempre vem a essa casa, responder todos os questionamentos, até mesmo aqueles questionamentos que não encontram nenhum tipo de fundamento. Eu compreendo para aqueles que inclusive aqui confessaram que é difícil tentar pensar, entender o óbvio, entender o que está na lei, entender o que está na Constituição. falam aqui de problemas de segurança no Estado da Bahia. E aqui eu destaco dados do Sinesp. O governo federal, através do Ministério da Justiça, encaminhou para o governo da Bahia 168 milhões de reais em ações para o combate à insegurança, para garantir aos baianos a segurança, que é um direito constitucional que eles têm. Estruturas como 109 policiais das forças do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Comando de Operações Táticas, 5 carros blindados, 1 helicóptero, além da retirada de 2.200 celulares de presídios, entrega de 9 viaturas, detectores de metais, raio-x, centenas de ações tentam a todo custo colocar nas costas do ministro Flavio Dino problemas históricos de segurança no Estado do Rio de Janeiro. Ora, aqui tem deputados que fizeram inclusive campanha para governadores que hoje estão presos. Não foi um, não foram dois, três, foram cinco governadores presos, um deles não foi preso, mas foi afastado. Aqui, senhor presidente, aqui, senhora presidente, eu destaco que o Ministério da Justiça tem realizado centenas de ações, inclusive no Estado do Rio de Janeiro. 300 homens e 550 viaturas foram enviadas pela Força Nacional, PRF, 270 policiais, 22 carros blindados, um veículo de resgate, um helicóptero. Nesse exato momento, o senhor Ricardo Capelli está no Estado do Rio de Janeiro. Já foram dezenas de visitas presenciais para poder acompanhar de perto aquilo que lá está acontecendo. Mas não, tentam a todo custo colocar nas costas do ministro um problema de falta de segurança histórico naquele Estado. Não, não é um problema do ministro da Justiça. Pelo contrário, o ministro da Justiça tem se esforçado muito para garantir segurança naquele Estado. Por fim, nesses 30 segundos que me restam, eu peço aqui aos deputados que leiam a decisão do ministro Edson Fachin. Aqui ele destaca que a força de segurança nacional não é um coringa jurídico. Devemos respeitar o Pacto Federativo, devemos respeitar o artigo 144 da Constituição Federal de 88. do ministro da Justiça. o ministro da Justiça.